Agora o shopping ele tá meio vazio Vamos dormir aqui? Vamos A gente já fica aqui pra amanhã já Vamos né Daí assim Dá pra andar muito melhor E hoje o dia foi muito legal? Conta aqui o que você fez hoje Encontrei várias fãs Várias fãs do canal? Tiramos muitas fotos Encontramos a Belezati Belezati Quem mais? Solta meu braço Nossa E quem mais? Na hora que tava saindo A Luara Fonseca do Musical.ly Que ela também tem um canal no Youtube Que legal Tirou foto com ela também né Que gostoso Agora vai dormir no shopping Vem ma Não não Maria O que? A mamãe sabe de tudo Ah que bonitinho E é verdade né Quero ver se descer de rodinha aí Vai Desce de rodinha aí Vai Vai Quero ver Eu desafio você Maria Mafer Mafer Eu desafio você A pular ali ó Olha a cabeça da tua mãe não Vem Eu atrãi Você Pelo menos Vamos lá Vem Olá as meninas lá Ansiosa? Oi? Não permite ela ficar lá Não? Não 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 Para se inscrever no cinema Não 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 É Que Vocês não quiseram usar minha música? Eu mandei uma música para vocês Em passado, lembra? Foi eu que mandei Ah, amor! Vocês querem tirar uma foto com ela também? Eu quero! Vai lá! Meu Deus, quase! Quase! Vamos! Vai! Tem sete passos! Tem sete passos! Não? Tem sete passos! É uma coisa espada! Ah! 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 O que é que ela falou? O que é que ela falou? O que é que ela falou? Que trabalho durei! Tô seguindo! Uou, meio de pita! Tô subindo aqui gente, meio de pita, celular meio que treme, tô aqui num cartelinho de bolas! Bom, é um cartelinho né? É um cartelão! Agora eu vou descer no escorregador, meu meio gigante! Agora eu vou descer! Que legal! Muito legal! É um cartelão! 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 É um cartelão!